Fala galera, voltei com Destiny e agora começar Vênus, a primeira missão de Vênus O chamado de um estranho, vamos lá, vamos começar aí, vamos ligar nossas navinha Vamos pra Vênus, que é coisa que é um pouquinho mais, né, tô um pouquinho mais tranquilo não Mas, não, a gente não chega a ser tão enjoativo, tão chato igual o da Lua Bora A nossa amiga deve ter acesso a métodos extraordinários para termos alcançado dessa forma A mensagem de rádio que ela mandou veio de algum lugar das selvas de Vênus Esta colônia foi construída pela cooperativa NISTAR, os registros dizem que estudavam as ruínas mais antigas que a humanidade Achávamos que isso tudo tivesse sido perdido muito Beleza, começamos aqui a missão de Vênus Vamos só Vamos ver um negócio aqui rapidinho Bora Que da hora essa água aqui, véi Não dá pra achar uma motinha ainda, tem que ir na sola, que droga, hein Vamos lá, né, vamos indo na sola mesmo Que é o que tem no momento Olha que da hora lá os... Sei lá que porra aquilo ali, se é cometa, não sei, véi Se tem uma treta ali no céu Mas é da hora de se ver daqui de baixo Olha os heróisinha, olha os heróis Mano, esses bichos da terra estão em todo lugar, véi Tô falando pra vocês Só em Marte que eu não lembro de ter visto esses bichos aqui Mas os bichos estão dominando tudo Caraca, me matou Filha de uma égua Top note, top note, top note Fica perdendo tempo aqui, não Ah, tem que ligar o negócio ali ainda Vixe, minha nossa Não sei se essa missão, não lembro se essa missão Se ela é muito grande, se não é Se é pequenininha Tá, porra Me deu uma facada ali, mano Fiz um regaço, bicho Acho que tá forte O bicho tá bravo, mano Eles são level 10, cara Vamos ligar aqui Que a gente pode... Agora sim Eu posso usar a minha moto do futuro Tipo uma chuva aqui Nesse lugar que não para, tá ligado? Tipo chove No planeta inteiro Vamos chamar a motinha aqui Para a gente ir mais rápido Ó, vixi Ó, vixi Os sensores fax devem estar adiante Então vamos lidar aqui agora Vamos esperar o bichinho fazer a leitura Esses sensores são extensos Então o baú aqui Tem não Para cá também não tem nada Olha o rio, é de... Mano Rio não é um mar, né? Vixi minha, nossa Nossa, o maluco chegou atropelando o bicho Dá uma raiva essas esquivadas que eles dão, velho Olha, se escondendo O bicho corre mesmo, velho Aqui tem uma cor aqui Tem um baú dourado aqui Deixa eu mostrar para o look aqui Para ele não passar direto Vou pegar uma arma, vamos ver se é melhor Mesma merda Vai tomar no cor Olha isso Tá de brincadeira Ah, tá As missões aqui Ela vai acabar por aqui mesmo Mas eu vi um monte de bicho aqui Um monte de Minotauro Um monte de Vex Tem uns bichos de Sniper aí Que se chama Robin Globin Olha o nome que deram para o bagulho Que bem dele esses negócios, né? Caramba, por que o look estava parado ali, velho? Por que ele não veio para cá se esconder? Vai morrer, velho Vai morrer Olha, soltou especial, hein? Aí sim eu vi vantagem Olha, mas morreu Ai, caralho Vai que eu vou reviver você De novo Vai morrer Vai morrer O Robin e o Robin está lá atrás, aqueles bichos lá é safados. Pega a munição. Solta a bazucona ali Olha o Minotauri Minotauri é foda Olha o bicho até pulou Morre carai Robin Globin Robin Globin Beleza Beleza Tranquilo Eita O Loki morreu Ixi Posso morrer não Olha o bicho do meu lado não tá vendo Essas coisas parecem Se esconde bem viu Mas esse bicho se esconde bem Olha lá Nossa mano Deram só um anime Foi quase tudo Achei meu sangue aqui Ah caramba Ele fica ali moscando o Loki Onde ele vai querer se esconder Mas aí fica a cabeça de fora Os caras acertam a cabeça dele Carai Escondeu o corpo inteiro Esses caras atirando no pé A gente consegue te matar Olha o Coffee Dude O Coffee Dude você atira no pé O cara morre de Sniper Com um tiro só Atira na cabeça Não morre O Minotauri é foda O Minotauri é foda O Minotauri é foda Tentai lá Ai cavaleiro do caramba Eu não tenho cavaleiro não O Minotauri Só que ele é dano de vácuo Não tem nenhuma arma com dano de vácuo Para tirar o escuro dele rápido O bicho é barulho de elefante Muito louco Olha o bicho bem bom Eita Bem na trairagem Olha o Radalton de bichinho Acabou a minha munição Aí fodeu Pode ter que ir na peixeira mesmo Ah mano O bicho não dropa a munição Que droga Acabou Parece que acabou Beleza Boa luta Você está aqui Não temos muito tempo Quem é você? Por que está nos observando? Não tenho tempo nem para explicar Por que não tenho tempo de explicar Sim Sim Eu sei Sim o que? Não era com você Pequena luz Sou um fantasma Na verdade Muitos morreram Eram fortes Porém você chegou aqui Estão aqui comigo Estou ouvindo Sim Com quem não está falando Com quem não está falando? Entendido Precisa da minha ajuda Guardiã Foi por isso que nos trouxe aqui? Eles nos trouxeram Os Vex Um mal tão sombrio Que odeia outros males Você não é uma guardia Não Não foi criada na luz Mas acredito que onde os nossos caminhos se cruzam O chão Pode quebrar Ouviu falar do Jardim Sombrio? Conhecemos as lendas A nossa maior ameaça está lá Onde Essas máquinas nascem Encontre o Jardim Sombrio Tire seu coração Então seu viajante irá se recuperar Pode nos ajudar a encontrá-lo? O meu caminho é meu Não posso Para encontrar o Jardim Sombrio Precisamos ver os despertos Ah, sim Os despertos Lá alternando entre luz e trevas Deve-se escolher um lado, pequena luz Mesmo que seja o lado errado É tarde Voltando Quantos? Defenda a posição Desliga os motores E não deixe que te encontre Então Como encontramos os despertos? Eles vivem lá No extremo da treva No último lugar que a luz toca Não podemos só ficar aqui Com os robôs assassinos Não Pequena luz Não me chame assim Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de inscrever no canal Para continuar acompanhando os detonados Do canal E esse também Beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima E fui Tchau Tchau Obrigado.